Esse é o DJ LP7 Só passando para avisar que 2023 não acabou Tem muito madelão pra vir, muita putaria No baile de guarda-chuva, sarrando as filha da puta E as piranha vem jogando, jogando porra, porra, porra Nós já sabem que tu é puta, então não paga de santa Senta com força na pica dos menorzinhos que tink, 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 tink Senta com força na pica dos menorzinhos que tink, 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 t No baile de guarda-chuva, sarrando as filha da puta E as piranha vem jogando, jogando porrada, porrada, porrada Porrada vai, porrada vai, porrada vai, porrada vai, porrada vai Nós já sabe que tu é puta, então não paga de santa Nós já sabe que tu é puta, então não paga de santa Senta com força na pica dos menorzinho que tink, 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 tink Senta com força na pica dos menorzinho que tink, 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 tink ang